Obrigado pela presença de vocês, tá? Hoje nós vamos estar apresentando uma grande vitória da vereadora, que é a lei do botão turbânico. Mas antes de a gente falar sobre a própria lei, o procedimento, como funciona, nós vamos ter que falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher, que é um tema um pouco chato para se falar, delicado, que assolta a sociedade hoje de maneira generalizada. A violência não é somente de companheiro, de pai, de primo, de tio, de irmão, sempre relacionado contra a mulher. Então, eu e o Edson, a gente vai estar conversando com vocês um pouquinho sobre, colocando alguns depoimentos sobre o tema violência contra a mulher, para a gente fazer a introdução à própria lei da vereadora. Para quem não conhece a gente, fala um pouquinho do que nós somos. Meu nome é Edson, muito obrigado. Sou assessor da vereadora do Salles, eu sei que não conhece. Eu tenho um trabalho voluntário todas as manhãs, as segundas e quadras, no CTC 5P, ginástica para a terceira idade. Conversando com as meninas, a gente foi percebendo que muitas de vocês, muitas mulheres da comunidade, conhecem ou conheceram, ou provavelmente não conheceram alguém que tem esse tipo de problema, em casa, na família, parente próximo. Então, levando vocês a discussão, propusemos a ideia de fazer isso em forma de palestra, para que vocês, agentes da UBS, possam difundir a lei, que é de número 16,65, de 2015. É uma luta antiga da vereadora, que foi colocada recentemente pelo prefeito Bruno Contes. Tá bom? Vamos começar a ilustrar agora. Antes da gente também falar um pouco sobre a violência contra a mulher e a própria lei da cultura urbânica, até para você entender o porquê da vereadora, essa luta que ela vem nesse tempo, nesse longo tempo de vida pública, nós vamos fazer, é difícil, mas tentar resumir um pouco a atuação política da vereadora. de um estado e uma região. Até para uma forma de vocês entenderem porquê ela teve essa iniciativa de criar, teve essa visão, esse olhar para a questão da mulher. Então, a gente vai fazer um pouco o perfil da vereadora, as ações que ela fez e que ela faz aqui na região, para você entender o porquê um vereador fez nem um olhar diferente em relação aos outros vereadores. Então, a gente vai dar esse primeiro passo, introduzir algumas ações da vereadora na Lidial. Antes disso, infelizmente, estava programada para... Ela estaria presente hoje aqui, mas por uma questão... Hoje ela tem uma comissão de Constituição e Justiça que ela faz parte, tá? E justamente a reunião dessa comissão é às quarta-feiras, às duas horas da tarde, né? Então, ela mandou... Deixa eu te dar um recadinho aqui para vocês. Amigas e amigos que estão hoje agora no Pinguirinho para assistir a palestra do S e o S sobre a parte do que eu dei esse planejamento. Gostaria de te dar, eu e a minha própria palestra, mas foi convocada para a reunião de uma missão de Constituição e Justiça exatamente as suas histórias e inspirada em São Bernardo. Quero acompanhar todas as minhas amigas, meus amigos do Pinguirinho e da UBS São Lucas. Tivemos sábado na UBS São Lucas, na sexta-feira, fomos muito bem atentos, maravilhosos, são muito queridas, muito queridas mesmo, ao nosso querido amigo Edgerton, que é o gerente da UBS São Lucas. Um abraço para vocês, e vocês gostem da palestra onde o Pinguirinho estaria sempre junto. Um grande abraço, parabéns para todos e uma ótima palestra para vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho da vereadora agora, o que ela fez para a nossa região, o trabalho que ela faz para a nossa região para a gente tentar entender a diferença entre os vereadores da cidade de São Paulo. A vereadora é professora, escritora, mãe, advogada, ela foi deputada estadual, com dois mandatos, está no quarto do vereador, como deputada estadual, teve algumas vitórias para a região. metrô, 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 ele tinha um projeto inicial para ir para São Caetano do Sul. E a força política, a insistência da vereadora, e a briga, e a luta pela nossa região, ela conseguiu alterar o projeto inicial do metrô e trazer para a Vila Pudente. FATEC e Lusfilece, uma grande conquista também, uma briga política para trazer para a Zona Leste essas duas referências educacionais, o ensino superior. Uma luta também. vereadora tem um olhar muito carinhoso pela região. Então, qualquer possibilidade de trazer melhorias em todas as áreas que praticamente ela tem atuando, saúde, educação, transportes, ela briga pela região. É diferente de outros vereadores que em suas regiões só aparecem em época de eleições. Isso que é um grande presidencial da vereadora. Ela retomou a reforma que estava parada há mais ou menos dez anos do hospital Vila Alpina e São Paulo Pena. Como ele sentou uma grande luta da vereadora também, ela escreveu um livro que é Álcool é a maior droga liberada. Ela tem uma preocupação também com essa parte do álcool. Inclusive, tem uma lei que retirou o álcool de alguns medicamentos, de alguns fortificantes como o Biotônico e o Vandora que tinha em torno de nove por cento de álcool na sua formulação. É por isso que muitas crianças gostavam de Biotônico, e tomavam de álcool e sim por causa do álcool. bebia, comia, dormia, dormia, ali ficava fácil, nascer. E isso foi uma luta dela, ela sofreu muita afeição, muita afeição das grandes empresas, dos grandes laboratórios em relação a essa luta para retirar de álcool com os medicamentos. Então hoje é uma lei nacional e um medicamento no Brasil pode ter em sua composição um teor álcool. Como vereadora também teve uma expressiva em todos os mandatos que ela ganhou, teve uma forte, uma expressiva votação na próxima região. E um dos perfis da vereadora é a atuação da causa feminina, a causa da mulher. Até por ser mãe, por ser mulher, por ser professora e entender em relação até à própria origem dela, que é a origem humilde que vem lá do Itaí Paulista, do Itaí Paulista, da cidade de São Paulo, então ela sabe, ela conhece as dificuldades e as necessidades da periferia, das comunidades e isso faz com que ela tenha essa força de estar lutando e trazendo benefício para a população. Agora o que será um pouco em relação à segurança pública, a grande vitória ela conseguiu transformando em lei é a lei do botão e banho que nós vamos estar discutindo. Essa lei a prefeitura já fez a divulgação oficial, mas no entanto eles não divulgam que a vereadora, que o projeto de lei é da vereadora da lei do Itaí do Itaí se voltam à lei. O próprio Dória, o próximo governador de sua campanha mencionou a própria lei do botão do banho como uma das grandes vitórias da mulher na cidade de São Paulo, mas não cita que é um projeto de lei e o primeiro olhar para essa necessidade foi da pergadura do Itaí do Itaí do Itaí algumas conquistas na implantação da TASPEC, retirado do alto, retomado das obras, dos hospitais, desativação de diversas carceragens da dona Leste. Antigamente todas as delegacias tinham uma carceragem que o preso ficava lá até elas se julgavam até encontrar uma vaga no sistema penitenciário. E foi uma das conquistas da vereadora foi a retirada da carceragem das delegacias de polícia. Estação Vila Prudente do Leitron, estação do treino CPTM, Jardim Helene, Jardim Romano. A vereadora também atua na região do Itaí Paulista. Ela, até pela origem dela ser de lá, ela atua tanto aqui na Vila Prudente, Sapo Pemba, Moca, atua fortemente na região do Itaí Paulista. Então, algumas alguns benefícios da vereadora vai também para a região do Itaí Paulista. Em relação à saúde, esse projeto de lei não é mais projeto que lei, é lei, é vacinação das farmácias. Hoje, quando o governo federal inicia uma campanha de vacinação, vocês que são agentes de saúde, vocês sabem, a dificuldade, a número reduzido de locais para vacinação que gera aquele transtorno, que gera aquelas filas e, às vezes, dependendo da distância, a família acaba desmotivando. Com essa lei, toda farmácia vai ter um período de anos para ela se adequar ao Conselho Regional de Farmácia, também, faz uma avaliação se ela está dentro da norma, dentro da exigência. Então, essa farmácia é um lugar para estar efetuando a vacinação. Tanto a vacinação via governo, a via pública, quanto a vacinação no sentido de compra de vacina e eles têm autorização para estar fazendo essa vacinação. Então, você aumenta exponencialmente o leque de lugares onde as crianças possam ser vacinadas. Que é uma conquista também para a comunidade. O que ela sempre prega para a gente e é interessante é que atualmente eu tenho uma onda agora que todos os políticos têm que ter o perfil de ser honesto, compromissado com a população, ser sério e a vereadora desde o início da vida pública dela, dos mandatos, ela já vem praticando, ela já tem esse perfil. O que a sociedade exige e quer hoje, ela já tem e às vezes não é reconhecido, não é reconhecido. Às vezes até por falta de conhecimento, de divulgação. então o contribuinte ele tem que ele tem que receber todos os impostos, ele recebe tudo, ele tem obrigatório o governo devolver esse imposto com infraestrutura, com educação, com saúde, com transporte, isso está na nossa constituição e não se faz ou faz através de uma luta do político que faz com que o governo cumpra a sua obrigação e essa perdiu também as outras que ele estava. Em relação a grande transporte, a grande conquista foi a trazer o retrovílico para cá, tirando, infelizmente, o São Caetano. E agora a gente entra um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher. Essa é a grande questão. Homens e mulheres são em mãos diferentes. Fisicamente, completamente diferentes. Cognitivamente, semelhantes. Fisicamente, os homens possuem um hormônio chamado testosterona. Isso alavanca potencialmente a questão da força física perante uma mulher. Por isso que a agressão normalmente parte do homem para a mulher. Não que isso seja uma régua. mas é o que normalmente temos visto através das mídias, nas redes de televisão e afins. Por isso que isso ocorre sempre do homem para a mulher. Determinantemente em uma questão fisiológica de um hormônio chamado testosterona. Ciclo da violência. O ciclo da violência contra a mulher é composto por três fases. Primeira fase, a evolução da tensão. Essa é a parte mais importante que desencadeia todo o processo. agressão, a falta de respeito. A falta de respeito, elevação do tom de voz e as ofensas verbais. Esse é o ponto para a mulher identificar isso em relacionamento. É o primeiro indício, é o primeiro sinal do comportamento do companheiro. é aquela discussão, é o xingamento, começa o primeiro empurrão. Então, a mulher tem que perceber, estar consciente, detectar esses sinais para começar de uma forma inteligente a administrar essa situação e evitar que esse princípio chegue é efetivamente a agressão física. Aí, um dos pontos que a mulher que a mulher se sente no caso seria a vítima, a se responsável pelas explosões, pela agressão, pela sacaiva do companheiro. Ela acha que eu fui conversar com ele porque ele estava nervoso, eu fui conversar porque ele estava bêbado, né? E o mais interessante desse primeiro estágio é que, com o aumento do número de agressões contra a mulher, as delegacias das mulheres ou as DRMs já estão acolhendo, em alguns casos, a denúncia a partir deste estágio. E se for acolhido pelo delegado, pelo Ministério Público, já existem ações produtivas que retiram o conjunto do arco a partir do primeiro estágio, nas agressões levais. Para quê? Para que isso não evolua para os estágios seguintes. Isso é importante que as agentes saibam, se conhecem alguns casais que andam nesse nível 1 de evolução da agressão, já dêem as orientações, pode procurar as delegacias da mulher, nós vamos deixar os endereços aqui, medida com que a palestra for transcorrendo, através do número 180 também, que é o número de atendimento à mulher. Então, a partir desse estágio já é possível tomar providências para que isso não evolua e deixe a situação ainda mais grave. Tá bom? O ideal é você ter conhecimento desse estágio e saber se comportar para não evoluir para a fase 2. Se você detecta que o companheiro é agressivo, ele utiliza e há um como o ele é muito nervoso e está desempregado, então, pela inteligência da mulher, ela tem que saber a hora de conversar, a hora de chamar atenção, porque ninguém está falando para a pessoa largar o companheiro, abandonar. Se a mulher for inteligente, ela consegue contornar e não deixa essa fase 1 passar para a fase 2. a explosão, acidente de agressão. A atitude do agressor começa a se aclarar para agressões físicas e verbais. Aí já começa o tal do empurrão, um tapa, um chute, um soco, um pontapé, arremesso de objetos, vasos, plantas, copos, talheres. Essa é uma fase já muito mais avançada, parece que não, mas ela já levou você a fase 3, caso você não tenha tido nenhuma atitude na fase anterior. Então, se as agentes conhecem as famílias, eu vou ficar batendo muito nessa tecla e a gente quer que essa informação seja levada adiante mesmo. Tá bom? Se vocês conhecem com gentileza as famílias, amigos ou até a comunidade como geral que já esteja nesse estágio, muito cuidado. aqui as coisas já estão degringolando mesmo. Estão passando o limite a um bom tempo. Tá bom? Nessa fase a mulher não tem controle de nada. Praticamente ela está na mão do agressor. Então, ela já está em estado de choque. Ela já não consegue às vezes pelo nervosismo, pela opressão, buscar ajuda. Então, ela está totalmente no controle do agressor. Então, adaptar de passageiro na situação desse caso. E a última fase número 3 que é a fase da Lula de Mel comportando um artigo doloroso. O agressor ele se arrepende. Ele se arrepende completamente do estágio número 2 e nem se recorda do número 1. Ele não lembra da origem do problema. Ele se arrepende do nível número 2. O nível número 3 ele chega, ele entrega flores com a mulher. Ele a diz que ama. Ele a pede em casamento duas, três vezes. Ele faz viagens românticas. Ele muda o comportamento total dentro de casa. Não chega mais tarde até trabalha para casa, da casa para o trabalho para fazer a mulher acreditar que aquilo foi o meu. Ponto. por isso que eu disse que a fase número 2 é a pior de todas. A 3 é a lua de mel. Ela acredita realmente que aquilo nunca mais vai acontecer. Ainda mais vocês mulheres que têm o hábito de amar assim condicionalmente. Acreditam mesmo que isso não vai acontecer. E repete o ciclo 2 novamente. Tá bom? Vou deixar um vídeo para vocês explicativo. Em quanto fina do vídeo? De dois minutinhos? nem isso. Dois minutinhos ele sintetiza de forma categórica os três status. Tá bom? Mas vocês perdem a atenção. Não é o meu pensado como um dia especial. Na noite passada ele me botou pela primeira vez. Mas eu sei que eu não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje recebi flores. Não é o meu pensado de casamento ou um dia especial. na noite passada ele jogou a pele e começou a se focar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje recebi flores. Não era o dia fazer mais algum dia especial. Na noite passada ele me batiu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. eu não sempre farei se deixá-lo. Mas não sempre deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu mineral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até o meu dedo. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido Então esse ciclo se repete até fatalidade mesmo. Até a mulher ser assassinada. Muitas até. E as agentes de saúde como é o Edson Fador poder orientar identificando essas fases imitando que chegue e chegue numa situação de morte. Como é uma função de vocês é trabalhar na prevenção. A primeira fase é começar a saber lidar com a situação de tomar as medidas judiciais, as medidas para estar preservando a vida da mulher. E aqui não se recorda daquele caso da Eloy de Lindenberg. ninguém dizia que aquele casal teria aquele filho ou dizia. E quem dizia? Os médicos psicanalistas falam que o agressor vai trazer as flores, vai se arrepender, mas é um perfil psicológico dele. Ele não vai andar. Se ele agredir você hoje, ele vem com flores amanhã, ele volta agredir que entre aspas seria a natureza do perfil psicológico. Ainda sob efeito de droga, sob efeito do álcool, isso potencializa. Aí a gente chega num caso de morte da mulher e da vítima. Vamos fazer uma pergunta para a próxima. Só o Adel, porque eu sou o Adel, eu estou olhando e está se cuidando também porque por esses dias uma agente comunicada de endemio e o pessoal que muda na zona ela entrou para investigar o portal e o cara abriu ela. Mão tratou, ajudou muito dela. O mundo foi aqui perto, né? Foi a chegada para o interior, mas já tinha acontecido. Então, assim, não é só na orientando, também está se cuidando. muito bom a participação. Vocês são mulheres. Quem mais quiser corromporar a gente, por favor, levanta a mão, tem a palavra se quiser corromporar. Se for aí. Então, para não perder, é um aplicativo. não, a gente só vai conversar sobre o aplicativo, não chega. A gente está perguntando a gente da violência, o porquê se tornar aplicadora em relação a essa situação que todos sabem, o poder público sabe, a polícia, o poder policial sabe, ninguém toma uma posição, ninguém defende a mulher. Esse é o grande diferencial. e nesse vídeo agora, isso aqui são gravações ideais, uma honra que pegou algumas mulheres e pegou essas gravações e pediu para elas ouvirem, para você sentir um pouco o que é a realidade, como que é o agente do outro. 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 Como é isso? Não consigo corrigir os dois filhos, o agente do outro. Não sei, você fala, mas... esse é o agente da planta. Você vai sentir bastante. Mas o meu ouro quebra, não concorda. Por isso, ele está Nessa hora, ela precisa de uma cura de alguém do lado, e de boa, fica muito seguramente conselhado no acionamento. Por vários anos que o fim, não é só os conversos no estuário, mas os snorso do bar, e os comandeses, as pessoas não terminam, pois está aí, porque a festa não fez com elas. E eles estão ligando na rua, tem pessoas que me tinham feito, tem outros que vai lá e já tem que não ver a vida, eu acho de certo. Então, eles têm direito de machucar a mulher. O amor, 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 o amor. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor. 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 O amor. O amor. O amor. O amor. O amor. O amor, o amor. O amor. O amor. O amor. O amor. O amor. Já existe, e nós vamos discutir depois do botão, veio para complementar essa atuação da GCN. Porque esse daqui é um grande, eu passar uma vez a cada 15 dias na sua casa para ver se você sofreu, como é que está, se o agressor apareceu, não apareceu. Mas essa tratativa a GCN já está hoje. A lei do pânico veio para complementar e evitar uma, na verdade, reivitar uma reincidência da agressão. Aí a gente vai tentar ver um pouquinho mais como é que funciona a lei do pânico. Mas hoje, infelizmente, e a lei do pânico será assim dessa forma também, vai depender da mulher, da vítima. Ela tem que se posicionar, ela tem que mudar pela própria vida, entrando, fazendo o B.O., indo na delegacia, entrando no ministério público, para preservar a própria vida. O que a gente, vizinhos, como fazem, na verdade é uma coisa imediática para eliminar uma situação. Mas o problema, realmente é a responsabilidade da vítima, ela tem que se posicionar em relação às agressões. E aí, em cima, toda essa problemática da violência contra a mulher, a vereadora deu um olhar, na verdade, fazer minda para construir, trapar buraco, construir um prédio, uma quadra, fazer campo, colocar iluminação. Todos os vereadores fazem, faz parte do mandado, um X de emenda todo ano para trabalhar. O diferencial da vereadora do Salles foi esse olhar de preservar a vida, o comprometimento em cuidar da mulher, fazendo com a falta de políticas públicas, que deveriam ser manadas, de uma forma um pouco mais, com uma certa facilidade. Na verdade, é uma briga política que a vereadora teve, conquistou, para trazer essa ferramenta para a preservação da vida da mulher. Então, por que outros não fizeram? Em diversas cidades do Brasil, já existe essa lei do botão do pão. É questão de sensibilidade com habilidade. O carinho que ela tem por ser mulher, se bem que tem outras mulheres lá, mas não tem que escolher esse comprometimento, até pela origem dela, ela conhece de perto, ela viu de perto a questão da violência contra a mulher. Então, essa sensibilidade, não criando emenda para alguma coisa física, ela se preocupou agora em preservar a vida, resgatar, dar uma oportunidade para a mulher sobreviver, recomeçar, recomeçar a vida. E poucos políticos têm essa visão. Então, é bom a gente divulgar e que as agentes divulgam essa lei, independente do caráter político que a vereadora fez, é uma ferramenta de preservação da vida. Só ver, agora já sabe o que eu quero falar com vocês, por isso. Quero dar uma notícia no mundo aqui no Brasil. Foi reconectada a lei do botão do pão. Como funciona essa lei do botão do pão? Ela foi distribuída para proteger as mulheres que sofrem de violência doméstica. Aliás, o índice de mulheres que sofrem de violência doméstica dobrou mais do que no ano passado. A mulher que espera a indivídua, a ameaça de sofrer com a violência doméstica, ela aciona o servidor que automaticamente vai acionar a Guarda do Cadeiro, o Metro Codidão de São Paulo. A mulher receberá, no local onde ela está sendo ameaçada, o botão do pânico. Esse botão do pânico é um aplicativo que será instalado no celular da mulher que sofrem de violência doméstica. Portanto, a partir de hoje, o botão do pânico será uma grande medida protetiva para as mulheres que sofrem de violência doméstica. Tente em contato com a gente, tente em contato comigo, no meu gabinete, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no telefone do gabinete 3396-4309. Entra em contato com a gente para que nós possamos estabelecer melhor como é que funciona a lei do pânico que acabou de ser remunerada pela Guarda do Cadeiro de São Paulo. Então, para não dizer que é uma coisa de burique, que não existe, que saiu da cabeça da criatura, que é algo de fantasioso, né? Inclusive, a própria prefeitura fez um evento no Ministério Público e a GCN, que foi divulgado pelo STT, né? Foi lançado hoje em São Paulo um aplicativo de celular que deve ajudar com guerras vítimas de violência doméstica. Em apenas um ano, os casos de televisivo aumentaram quase 100% na capital paulista. Lilian da Rocha Franco foi uma dessas vítimas na última segunda-feira. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que ela tenta fugir do ex-amorado. O homem atirou contra a cabeça de Lilian e depois matou. Entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 21 casos de feminicídios na capital paulista, contra 11 no mesmo período de 2017, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Nesta quarta-feira, o Ministério Público e a Prefeitura de São Paulo lançaram um aplicativo que será usado por mulheres vítimas de violência que já possuem medidas protetivas. Por volta a medida protetiva, o Ministério Público encaminha para a equipe da guarda, da equipe da guarda que aparece trazendo até uma mulher e essa equipe, então, será responsável por ensinar a mulher a usar o dispositivo. Em caso de ameaça, a vítima pode acessar a ferramenta pelo celular. Em três doces, o aplicativo aciona essa central de monitoramento da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e envia a localização da vítima. O objetivo é que, em menos de cinco minutos, uma viatura chegue até o local. O ícone do aplicativo será camuflado no celular da mulher. Só ela saberá da existência da violência. Pamentavelmente, alguns agressores não precisam de um objetivo repetido. E aí, se a pessoa não é que a gente tem que ter uma ideia de experimentar algo com os partos bastante dessa paz. Nós fizemos um estudo do tempo, né, a gente tem um estudo na Secretaria de Segurança Pública e com as delegacias da região. O tempo que demora para a mulher começar a agressão, naquele vídeo que ela está fazendo a ligação para a Polícia Militar, entre ela pegar o celular e isso com aquela opressão, sofrendo a agressão, ligar e falar com a Polícia Militar. E se der sorte, tiver uma viatura perto da residência e chegar, é no mínimo 15 minutos. E 15 minutos, a mulher vai ficar passando por esse sofrimento até ela ter esse socorro policial. Diria para uma eternidade, né, 15 minutos. Sendo que a partir do momento que ela vai à delegacia, o pai superior entra no Ministério 1º, requer a medida protetiva. Se essa mulher ver ou perceber que o agressor, o possível agressor está entrando na casa, está próximo da casa, ela já aciona esse botão. Então, quando esse agressor estiver entrando dentro da casa, tentando, na primeira fase está uma discussão ainda, a GCN, a guarda-seguro e o metropolitano já chegou. Esse é o ganho, é o grande ganho para a mulher que queira enfrentar a situação. Porque toda mulher pode ter o botão tônico, não. É um aplicativo, né, que vai ser oculto, a mulher vai escolher lá o ícone e só ela vai saber que esse ícone é o botão tônico. Todas as mulheres podem contar com o seu salão, não. Somente aquelas que sofrem a violência e fizeram o pior entraram no Ministério Público com a medida protetiva. Então, na verdade, é uma luta que a mulher tem que ter pela própria vida. Essa é uma luta que a pessoa não precisa, não, né? Porque, assim, esse assunto, ele vai também. Por isso, como você coloca, a mulher precisa ter o ponto de partida de dizer não, de tomar uma ação, de ir contra essa violência, né? Mas agora você coloca, não, a mulher precisa já ter sofrido alguma violência para usar o aplicativo. Mas hoje a coisa está tão, está tão, assim, né? Chegou a uma proporção que a violência, ela nunca existiu, mas do nada o cara vai lá e agride a mulher. Então, se for a primeira vez, a mulher não pode utilizar esse recurso. Então, no caso, ela aciona, continua acionando a polícia normal, a senhora chama a polícia, né? Mas o que eu quero colocar, né? Será que não é necessário mesmo Edir Salles, como outros representantes, o Temer mesmo, iniciou uma campanha nacional contra a violência doméstica aqui no país, né? É positivo, né? Mas será que não precisa mudar mesmo essas ações dos nossos governantes em relação às leis, contra esse abuso? Porque a mulher, ela só não sofre essa violência doméstica, dentro de casa. Ela sofre violência no trânsito, ela sofre violência em filas de mercado, porque o homem é abusivo. Ele não há esse respeito contra a mulher, né? E como vocês representam Edir Salles, vocês acompanham nesse segmento aí? Que luta? O que ela tem feito? Com os governantes mesmo, deputados, governadores, em relação a isso? Porque a mulher sofre essa violência, não somente dentro de casa, né? Não. É, pessoal. É Luciana. Luciana, eu sou a Luciana. Luciana, como eu queria, naquele slide, da evolução das classes, fase número 1, que era a agressão verbal, ou aumento do tom de voz, algumas delegacias já estão colhendo um pedido, de medida pro pedido. Então, não precisa ter a agressão física, o contato físico necessariamente pedido, para que abra o coletivo de violência, para que esse coletivo de violência seja aberto. Então, a partir do momento que a mulher se sente ameaçada pelo tipo de voz do companheiro, namorado, cônjuge, né? Ou, enfim, qualquer tipo de companhia que ela venha a ter, ela já pode se dirigir a uma delegacia, abrir esse coletivo de violência, e solicitar uma medida protetiva. Aí ela passa o direito a estar como mulher no contato do plano. Entende? Por isso que a gente fez bem essa colocação, essa problemática bem detalhada, lembrou um pouquinho até, para que chegassem nesse ponto, todos entendessem, porque não todas as mulheres têm o direito a ter o aplicativo instalado em seu telefone celular. E assim, a lei, ela quer resolver o problema da violência da mulher. Então, ela quer que a mulher enfrente o agressor judicialmente. Porque se ela não tomar uma posição e enfrentar isso legalmente, judicialmente, o agressor, ela vai ficar naquele ciclo da violência. Ela vai apanhar, ele vai pedir desculpa. Então, a lei é para a mulher criar a coragem de resolver. Porque, até então, não existia nenhuma lei que possibilitasse à mulher essa independência. Disscrição, nação, né? Ele está voltando a sua presença. Exatamente. Entendeu por quê? Essa lei é para isso, é para incentivar a mulher a sair da situação opressora. A maioria das vezes, quando a mulher tem essa postura de procurar uma ajuda, de fazer uma denúncia, e realmente, até o Ministério Público, a lei, ela não protege a gente. Por quê? Porque o cara que foi lá, agrediu a mulher que machucou e tudo mais, ele vai pagar a cesta básica para alguma instituição de caridade. Ele vai fazer algum trabalho para o cara, porque ele não vai ficar preso. Ele vai sair da audiência judicial, pela porta da frente, assim como qualquer mulher que foi agredida. E a maioria não pode voltar na aula dela e agredi-la novamente. Então, eu acho que a colocação dela não foi em relação a ter mais peito na penalidade, né? Porque a gente pode ir fazer denúncia e fazer tudo o que for bonitinho. Quando ela chega lá no juiz, o juiz manda ele pagar seis meses de cesta básica, uma instituição de caridade, e ele continua na rua. Ele não vai voltar na casa da cesta e agredi-la. Ele vai voltar a machucar ela ou outras mulheres. Então, eu acho que a questão é que vai um pouco mais além de só ter um aplicativo. É ótimo ter um aplicativo, claro que é. Vai chegar ao potencial na casa dela em cinco minutos, entendeu? Mas, e depois que ela fez tudo isso, quais são as consequências desse agressor? Acho que isso é o mais importante. É uma conquista, né? Mas, a gente sabe que vai além desse problema, né? Não, o problema é o problema é o problema é o problema. Ao dar uma política pública para a violência do governo, então, infelizmente, o nosso poder, o nosso poder público, o nosso sistema de leis, ele não foi moldado, pautado com um olhar para a mulher. Então, na verdade, vocês estão moldando um sistema extremamente machista das pessoas. E é assim, e as conquistas, as conquistas são... As conquistas são... É, exato. As organizações, o objetivo de que isso vai influenciar o povo também, porque eles vão pedir, porque eles vão ficar cinco anos mesmo, porque eles vão ficar cinco anos também, mas de prazer, né? O ideal é que outros vereadores encampassem essa maneira, né? Essa maneira da vereadora do Estado de buscar o trabalho para a antra-violência da mulher. Porque o que falta são políticos de uma vereadora para trabalhar em prol da mudança das leis. Hoje, a gente, infelizmente, quem muda a lei são os deputados federais. Então, a população, ela tem como cientizar as mulheres na hora de escolher o voto, né? Eu não vou escolher o voto porque o cara é bonitinho, porque o cara é um palhaço, porque o cara é isso. Eu tenho que saber as ideias que vai depender do interesse da mulher. Quanto desses deputados federais foram eleitos agora que são agressores de mulheres? Isso é fato, entendeu? E, às vezes, a mulher acaba votando um cara que é uma agressor de mulheres. Então, infelizmente, a nossa sociedade ainda não aprendeu a escolher o nosso governo. O que é possível fazer na esfera municipal, a vereadora está fazendo e outros projetos que a gente pode detalhar com vocês, uma outra oportunidade voltada à mulher, mas nós precisaríamos de mais gente engajada nessa luta. Mais vereadores engajados. E, por favor, vamos lá. Onde é o seu nome? Prazer, Aníbal. E foi muito interessante a sua colaboração. Estamos presente aqui o Valter. O Valter é presidente do Conselho do Alvo da Móvel. Ele é assessor da vereadora Edirizares também. Ele me chamou e pediu um minutinho no final da palestra para dar algumas orientações aí no sentido de segurança. Então, antes da sua pergunta, ele já havia me orientado. Então, no final de mal, de repente, não consegue até tirar um pouco mais dúvidas da sua pergunta. Tudo bem? Então, como a gente já havia falado, a intenção da lei é tentar fazer com que a mulher enfrente a situação. Tem outros programas que eu havia falado anteriormente. Dá a gente servir fazer esse monitoramento quinzenal, se é semanal, para ver como está a situação dela. Então, o que a mulher precisa ter esse acesso a essa tentativa? Precisa procurar uma diversão da mulher, que vai vir no próximo slide. São as chamadas DRMs, que eu falei anteriormente. Que tem um acesso direcionado à mulher. Tem um telefone também chamado 180. Só que nós vamos barrar a burocracia também. Ficar fazendo cadastro, demorar um pouquinho mais de tempo. Botão do pânico, que vai fazer muito mais rápido. Tá bom? Então, no primeiro estágio, não esqueçam. Faça o coletinho de ocuência. A volta vai nos orientar melhor. Vamos fazer esse coletinho de ocuência. Orientem as pessoas que vocês conheçam. Tá bom? Procurem as DRMs, que são as delegacias especializadas da mulher. É, tá bom? Ou a delegacia comum, tá? Pode entrar em casa também. Um pouquinho mais rápido que as DRMs, tá? A gente vem com um pouquinho mais carinho do valor. A GCM, para parar essa instalação, vai até a casa da vítima e faz a instalação do aplicativo. Tá? A situação de uma negativa positiva, a cidadania positiva foi determinada pelo juiz, que isso foi destruído pela negligencia e superou a violência. Então, já fez o boletim de ocorrência, já instalou o botão do pânico e começou a protetir com o seu grafone celular, sentiu a negligencia da agressão, o agressor pulou o número, pulou o portão, você ouviu na rua de trás, ouviu na esquina, ouviu na escola dos filhos de vocês, aciona o dispositivo, 5 minutinhos aberto para a mais próxima vai para você. Através do localizador, GPS, que todo o telefone celular e o smartphone hoje tem. Tá bom? E se você ser na casa da vítima, você tá no trabalho, em qualquer lugar, você tá andando e percebeu o agressor, tipo, os pés só no botão, a localização é mesmo real. Aí aqui ficou até um pouco, aqui na verdade é um questionário, eu vou ler para vocês, né? Como identificar que o parceiro, o tio, o irmão, o pai é um agressor, né? São algumas questões, não as questões, ele controla o tipo de roupa que você usa? Ele tenta lhe afastar de amigos, parentes e vizinhos? Ele diz que você não precisa trabalhar ou estudar? Você já teve ou tem medo de ficar sozinho a fomeiro? Sente-se isolada e desanimada? As brigas e agressões estão ficando mais frequentes? Durante as brigas e agressões, ele parece ficar sem controle? Ele destrói seus angélicos, roupas, fotos, documentos, móveis? Ele maltratou ou já, ou já maltou alguém dos seus animais de aproximação? Alguém dos seus animais de aproximação? Ele faz questão de importar que tem uma arma, ou exigna, ou não sei? Ele ameaça seus parentes e amigos? Ele vem em movimento com o criminólogo e ameaça a dizer que fará alguém para nós no serviço? Quando você tenta se separar e não aceita, fica telefonando, fazendo escândalo na porta de casa do trabalho, nas tentativas de ter um correlacionamento, ele percebe, desiste, não tem mais uma chance, ele diz que se você não for ver, não será de mais ninguém. Essa é o questionário, porque se você falou sim para uma dessas questões, você precisa estar procurando um serviço de direito e entendimento de mulheres. Possivelmente, essa pessoa, ele será um agressor, você vai sofrer vítima, você será vítima de violência dele. Todas essas informações, é baseada na cartilha do Ministério Público, tá? Então, é tudo que tem, tudo é um estudo feito em relação ao comportamento dos agressores contra a mulher. Se você, uma dessas, você respondeu sim, tome cuidado, porque você pode ser vítima de agressão, desse companheiro. Aí, eu acabei entregando um recente agora, né, que é a atriz da Globo, né, mas que é ela que vai dar um contato nessa semana, né, nessa semana. Nessa semana. Tá sem sombra, né, vou botar aqui. E ela, ela, ela disse nessa reportagem, inclusive, que uma semana antes de casar, ela sofreu agressões, né, com uma surra do marido, e aí ficou um período longe, e ele voltou lá com flores, ajoelhou, pediu perdão, e aquele ciclo, né, e ela perdoou achando que ele ia mudar. Mais nada. Nada a pouco. Mas são aqueles locais que a gente tinha alinhado anteriormente, onde encontraram ajuda, né. Além da linha da Penha, Ferece, e são os MNs, né, que são as delegacias do UBRE, regionais do UBRE, na Voa Pedro, são a Legenda Adri, que são aqui, é o Paulista, na Voa Pedro, o Teixeira, o Platiado, temos Goianazes, são a deus, e a mais perto de nós, aqui é o da Vila Ema, que é a Voa Pedro de Oliveira, sempre chamada como a Violária ou o Zizi, que é a mais perto que atende a comunidade do São Luís, certo? Vemos também o Taquera, Taquera, Paulista de novo, Taquera de novo, São Jorge, Taquera, São Mateus, na Penha, e o Foro do Jornal também são aqui ao Paulista. Tá? Esses foram os endereços, e depois tem mais explicativos também no site, todas as informações, que foram baseadas no Ministério do Público. Você pode entrar no site do Ministério Público, lá tem uma cartilha, sobre orientações, sobre violência, como a mulher deve se comportar, há o que fazer, mais ou menos, um mais detalhado, do que nós conversamos agora aqui, um pouquinho mais espiritualizado. E assim, acompanhe muitos projetos da diretora, muitas ações voltadas ao público feminino, muito divulgadas nas redes sociais da vereadora. Então, vocês entram em contato, entram no Facebook, digita lá, você vai entrar no Instagram, o link, o Facebook, pode entrar em contato, qualquer demanda que vocês tiverem, em relação à família que vocês atendem, pode entrar em contato com a gente, com o Edson, que está semanalmente com vocês, ou através das redes sociais, que a vereadora, talvez você não perceba, mas ela é muito acessível, ela esteve aqui conversando com as agentes, ela anda pelo bairro, ela frequenta o bairro, ela mora no bairro, então todos têm acesso, facilidade de conversar pessoalmente com a vereadora, com a vereadora inversa. Isso que é importante, às vezes tem muitos vereadores, que você só vê pela televisão, ela não, ela está presente no dia a dia do bairro, está à disposição de vocês, para ouvir, receber as demandas de vocês, e repetindo, o Facebook é a vereadora Edir Salles, o Instagram é a arroba, a vereadora Edir Salles, sigam, acompanhem as notícias, as novidades, os locais, como já vai ter passado, as escolhas que ela tem aprovado, ela está sempre à disposição da comunidade. Antes de encerrar, eu vou dar a palavra para o Walter, que o presidente não consegue, se ele chegar aqui, você pergunta em 20, pergunta até para ele, se ele dá um minuto de saúde. Por favor, Walter, o presidente não consegue dar uma nota? De um minuto, eu só vou falar. Queridas meninas, permitem chamar assim? Eu só vou fazer algumas colocações. Eu sou Walter Marcos, há 20 anos, em 9 anos, o presidente consegue a alta nota, 57 db. Se em 29 anos, por quê? Ninguém vai assumindo, vão pedindo para ele continuar, e nós vamos continuar. Independente disso, somos assessor da vereadora também. Esse é um dos itens, da nossa querida vereadora, que realmente luta em diversas áreas, para que a gente possa realmente ter uma vida melhor. vocês mulheres, vocês não podem mais serem submissas, essa é a primeira coisa que eu faço a colocação. A mulher está totalmente em nível de igualdade com o homem, acabou aquele tempo do machismo. Essa é a primeira colocação que eu faço. Eu hoje estou em São Mateus, como assessor técnico, e caí no meu corpo, uma situação espetacular, que é exatamente a minha aplicação. Em São Mateus, nós estamos com 95 áreas invadidas na prefeitura. Uma população de mais ou menos 120 mil pessoas, que estão lá, em barraco, vocês sabem como é que é. A maior parte delas, vítimas de violência sexual, vítimas de violência dentro de casa, sem ser sexual, mas todo tipo de violência. Ontem, por exemplo, caiu na minha mão uma jovem de 19 anos. É só um exemplo que eu vou dar. Eu percebi que essa jovem, ela recebeu uma intimação, que a área dela vai ser desapropriada, e nós fizermos uma maneira dela poder se inscrever na coala. De repente, eu notei ela chorando. Uma jovem de 19 anos, eu me preocupei, eu falei, e a filha, o que é que está acontecendo? Não é nada. Não é nada. Sabe como as mulheres falam? Filha, você está chorando por algum motivo. Qual é o motivo? Não, não é nada. Até que finalmente ela se abriu. Sabe o que? A minha mãe me expulsou de casa. Porque eu fiz a denúncia do meu padrasto, que bate sempre nela. E ela me expulsou de casa, porque eu fiz o BO na delegacia. Olha, sinceramente, me deixou ali, numa situação constrangedora. Isso foi ontem. Orientei ela, acabei pegando ela, fui para a delegacia lá de São Mateus, fizemos outro BO, que é a coisa mais complicada que a gente possa imaginar, porque o cara é drogado. E toda noite chega e mete o pau na mulher. Então, esse é o primeiro caso. A mulher hoje não pode mais ficar sujeita a essas coisas. Ela tem que reagir. Ela tem que estar em um nível de igualdade. Ou há amor no casal, ou não tem. Se percebeu que não tem, tchau. É a melhor coisa a ser feita hoje. Não adianta ficar com o merlé. Aí ele vai se recuperar. Mentira. Dificilmente tem recuperação. Você que foi e colocou aí, o cara vai lá, é determinado com 30, 30, sexta marca, ele foi, não foi você, não é? É verdade. Só que nós encaminhamos já, tem uma baixa assinada, com aproximadamente, segundo a outra informação que eu tive, já está com 300 mil assinaturas, e está chegando, e vai chegar agora, na mão do morro. Porque a nossa legislação penal tem que mudar. Não dá mais. Nós mesmos na delegacia, passamos por causa da vergonha, e dizer o que a minha entende. Ainda, faz três meses, eu estava lá, que eu tenho uma solinha no 57, estava lá, batendo o palco. Prendeu o pé de chinelo, ladrãozinho, safado, sem vergonha, agrediu a esposa, mora na rua, morava, que agora, diz que ele até desapareceu, mas já vazia, todo mundo, alguém deve conhecer. Esse jovem, nós detemos ele, até as seis horas. A vítima veio, o vítima, endevassado, que você não sabe, quem é que está falando. Pedimos para a vítima, reconhecer o cara. O que aconteceu? Não quis reconhecer. É a grande chance, para o bandido, continuar, saindo do bandido. O que aconteceu? Seis horas, você é obrigado, a liberar o boneco. ele passou, estava eu, estava o doutor Hicari, com o nosso delegado de Itubar, o Alexandre, o nosso assistente, passou por nós, a criní. Tchau, hein? Até a próxima. Não dá mais a cara. Esse corte penal que nós temos, não é? Então, qual é a mensagem que eu estou para vocês, minha querida? Não deixem de fazer o meu. A primeira coisa que vocês perceberem, que o cara não está se comportando, mas contento, se não há amor, ou faz tchau de uma vez, que eu acho que é o melhor caminho, que aí vocês não vão ter problema lá na frente, ou se não, partam para o pior, que o pior dá para nós uma grande chance, pelo menos, de a gente tentar investigar o caos. Esse é o primeiro problema. A segunda coisa que eu peço a vocês, encarecidamente, nós estamos com uma briga muito séria, e ir ajudando, em todos os consegues da região, a vizinhança solidária. vocês já ouviram falar nisso? vizinhança solidária. O que que é a vizinhança solidária? É um estar olhando para o outro. Qualquer coisa de anormal, e você veja na vizinha da direita, na vizinha da esquerda, na vizinha de frente, imediatamente, acione. Muita gente fala, a 190 não funciona. Funciona. Eu moro na rua Lima, gente. Vocês sabem onde é? Nós sapopemos de ter uma rua no Morro. Eu moro ali. Só por uma pessoa, começar a observar atentamente, que todo dia, às nove da noite, encostava um carro, que se tornou suspeito. Avisamos a companhia, a companhia pôs a campana, em plena rua Lima. O que que aconteceu? Bingo! O traficante morava ali. Vocês conseguiram entender? O que que é a vizinhança solidária? É nós nos preocuparmos, todos nós, que segurança é dever de todos. Policiamento é dever de nós todos. É nós que temos que estar atentos o que está acontecendo no nosso redor. Nós não vamos resolver o problema do mundo, não, hein? Mas vamos resolver o problema da onde nós vivemos. Isso não tem a dor. Essas são as mensagens que eu queria dar para vocês. E dizer que a Envir está com uma luta tremenda nessa vizinhança solidária. Na Aguarrada, nós já estamos com 48 câmaras. Um alugou, um alugou, outro alugou, outro alugou. Qual é a finalidade? Também para que a segurança seja melhor, para que tenha uma vigilância melhor. Então, minhas queridas meninas, permita chamá-las assim. Presta atenção. Vocês estão igualzinhos a nós. Aliás, tem algumas que é superior ao homem até, né? Muitas de vocês são superior ao homem. Para começar, por que eu estou aqui? Porque uma mulher me gerou. Se não é vocês, como é que nós fazemos? Parabéns. Nenhum de nós teria nascido, né? Então, por favor, lutem por isso. Obrigado. Meninas, para finalizar, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, meninas e meninos, né? O pessoal ficar bravo com a gente. Agradecer a oportunidade de poder falar com vocês. Na saída, vai ter uns assessores nossos entregando os conflitos ilustrativos igual a esse aqui. Onde tem bastante... A divulgação da lei, tá? É a divulgação da lei. Onde tem os mil sadinhos. Tudo que está escrito foi falado de forma de slide, tá? O menino da comunicação fez um pedido especial para fazer um vídeo final com vocês. Então, hoje eu me apresento. Eu apresento Wesley. E todas vocês imitam no fundo o botão do pane como somos todos Edir Salles. Vocês topam fazer com a gente? Vamos lá? Pode ser? Outra coisa, gente. Nós não vamos limitar somente a... Nós não vamos limitar... Nós não vamos limitar somente a questão da violência contra a mulher, tá? A gente já ligou com o pessoal. Tem outro tipo de palestra, o orçamento doméstico, que a gente vai falar com a comunidade também. como é que a pessoa, qual é o que um salário mínimo administra a vida financeira dela, o que eu estou com o nome sujo, o que eu faço, onde eu gasto, algumas técnicas para vocês passarem até para essas famílias que possivelmente têm esse grande problema também. você queria falar alguma coisa, né? Você levantou a mão, mas consegue, não se estendeu? Eu vou falar com a violência doméstica, né? Eu vou falar com o que... É... Com esse botão agora, né? Com a violência doméstica, vai ter um acompanhamento com a organização da GSM, né? E realmente, desde o ano passado, para fazer... né? chamar, né? Esses profissionais que estavam parados, né? Dar contratações desses profissionais para estarem atuando, né? A GSM voltou a chamar e já ouvi a informação agora, né? Do meio ano, e até o ano vem já, uma nova, uma nova guarda vai estar saindo. Então, a gente vê que realmente vai haver esse policiamento. Não vai faltar os profissionais para estarem com esse reforço da cidade. Porque não adianta ter alguém se não tem um guarda, para fazer esse acompanhamento. E realmente, eu tive a oportunidade de acompanhar e ela até estava, né? nessa última graduação a formação de estudos. Mas ela estava presente. Então, realmente, eu acredito que não vai faltar esses profissionais para estarem acompanhando essas coisas. Eu acho que a gente vai a mulher iniciar. Pode faltar, a gente vai ter isso. O Ministério Público, a medida protetiva, a mulher solicitar isso. Eu acho que a bola está com a mulher agora. A medida dela está na mão dela. Então, ela tem que ter essa coragem é difícil, é complicado, mas é um ciclo vicioso, né? Ela tem que uma hora sair ou ela vai receber flores no enterro dela. Infelizmente, é assim.